O que vocês atoparam? O que realmente o cliente precisa? Não é informações desnecessárias de, olha meu carro ele é feito com a tecnologia de maior conta. Não, não é isso. Então eles foram lidando essas pequenas coisas da sua produção e foram ganhando agilidade e força no mercado. Eles acabaram se tornando um dos maiores produtores de automóveis do mundo, certo? Qual que é a ideia? Ajuda aqui, olha aí. Então, qual que é a ideia da filosofia da comunicação? É a gente enxugar o máximo de informações e passar pro cliente o que ele realmente quer. É, no caso da minha área que é desenvolvimento de software, é gerado muito documento que na hora que cai na mão do cliente, o cliente simplesmente põe na gaveta. Não serve pra nada pra ele. Então, isso gerou um custo pra mim produzir esse documento e pro cliente acabar engavetando. Poxa, tô perdendo tempo. Certo? Então, qual que é a ideia? Eliminar esses documentos e entregar pro cliente o que ele realmente quer, tá? O problema, falando de software, de tecnologia, era literalmente padaria, vou vender sonho. Eu não tenho nada, vou chegar pro cliente e falar assim, olha, tem uma ideia, um sonho que custa 600 mil reais pra você. Ele vai olhar pra minha cara e falar assim, ah, legal, e aí? Nesse ponto que a gente entra na filosofia língua. Eu vou reduzir o máximo de informação e vou entregar pro cliente o que ele realmente quer. Qual que é o objetivo? Olha, vai custar esse x, mas o objetivo que eu tenho é chegar no seu lucro ou na solução do seu problema. Tá? Aí entra aquele grande lance, aquele canalzinho de verbas, né? Você chega lá na sua televisão e entra lá aquele pessoal falando daquela incrível máquina de lavar. Nossa, é... Lava parede, lava teto, lava tudo, e você fica todo empolgado, você pensa assim, nossa, eu vivi até agora sem ter isso? Como pode? Bom, gente, de boa, eles falam um monte de informação pra você, aquela coisa, aquela lava parede, lava teto, tudo, você fica todo empolgado e vai lá e compra. Beleza, você chegou na sua casa e descobriu que ela tem dois metros de carro, de força. Ah, legal. Bom, a janela que você queria lavar já não vai conseguir. O carro que você vai ter que lavar, você vai ter que tomar cinco tomates pra poder lavar o carro inteiro. O que acontece com isso aí que você comprou? Você encosta. Ou seja, inútil, não foi útil pra você. Tá? Aí, nesse caso, entra aquela coisa. Vai ser um desafio pros profissionais de marketing, com essa ideia da filosofia Lean, e um pesadelo pra quem é marqueteiro. Falar, 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 falar do produto é fácil. Agora, falar o que realmente o cliente quer é difícil. É difícil. Tá? Aí vem a ideia. Do mar, uma gota. Gente, de tanta informação, o cliente, às vezes, vai precisar de duas linhas. Ou de um ok, ou de um sim, eu consigo alcançar o seu objetivo. Você não vai mandar pra ele um livro de história, falando pra ele desde quando começou a sua empresa, o que a sua empresa fez por outra empresa, o que a sua empresa fez pelo mundo. Não, ele quer saber o seguinte. Meu, eu quero que você resolve o meu problema. Não é porque eu quero saber o que você fez pros outros. Tá? Então, essa é a ideia. Do mar, eu só preciso de uma gota. Tá? Então, a ideia é pecar por excesso ainda é pecar, gente. Aquela coisa que o mundo fala assim, não, vou ter que pegar... ter o máximo de informação possível pra estar entregando pro cliente. Vou ter que ter o máximo de informação pra disponibilizar pro meu fornecedor. Gente, aquela ideia é assim, quanto mais informação melhor, nem sempre é verdade. Tá? Quanto mais informação, o risco de a gente se perder num processo, se perder na produção, é grande. A gente vai ter muita coisa pra olhar sem necessidade. Aí vem, agora, a ideia da minha apresentação, que é falar dos cinco princípios que a gente acho que devia tomar não só como na vida empresarial, mas como na vida pessoal. Que, analisando, a gente tem uma grande... A gente perde muito, hoje, tempo. Foi... Que foi comentado, né? Quanto tempo da sua vida você perde e você olha assim, nossa... E aí? Perdi um tempo, desnecessário. Então, entra essa ideia do Lean Thinking, que é a metodologia Lean. Primeira coisa, é um fator interessante, o valor. Hoje em dia, a maioria das empresas aí, principalmente as empresas de telecom, ela entende que ela que dá o valor. E não é o cliente que fala realmente o que ele quer. Então, normalmente, quando a gente liga numa empresa de telecom, você escuta antes, você quer simplesmente resolver o problema do que? A sua internet não está funcionando. Se você liga lá, aperte três para informações da sua conta. Você chega lá, meu, eu quero resolver o meu problema. E o cara fica falando assim, não, você tem promoções, não sei o que lá, para ligar de operadora X para operadora Y, você pode aumentar o seu canal de internet, produto de velocidade com custo menor. Gente, eu liguei lá porque não funciona. Agora, eu não quero saber se vai vender alguma coisa para mim ou não. Ou seja, é aquela teoria do empurrismo. Entendeu? As empresas hoje de telecom, elas não... Assim, oferência do que o cliente quer. Elas empurram alguma coisa e fazem com que o cliente ache aquilo que ele quer. Então, é a ideia. Não é a empresa que dá o valor do produto, e sim o cliente que vai dar o valor do produto. É o cliente que usa. É o cliente que vai usufruir. A empresa é apenas um canal para satisfazer o cliente. Essa é uma das razões que o primeiro passo que a gente tem que analisar é o valor. O segundo é o fluxo do valor. O que que é? Simplesmente é acabar com a ideia de cadeia produtiva. Muita gente aqui vai falar assim, nossa, acabar com a ideia de cadeia produtiva é uma loucura. Não, não é loucura. Pensar na ideia de departamentos. Cada departamento faz uma coisa. Cada departamento é responsável por uma coisa. Gente, beleza. Se um departamento falhar, quer dizer que falha tudo o resto. É assim que vai funcionar. Não, gente. A ideia é cadeia produtiva. Corrente, elo. Uma coisa ligada a outra. Essa ideia de cadeia produtiva que a gente vê hoje, que a ideia ainda vem da ideia do Fordismo, linha de produção, entra cá e sai salsicha, é uma coisa assim que para o mundo que o Pedro falou, a parte do cliente ter ele a ideia do que ele quer, a forma que ele vê, é a forma que a empresa tem que pensar. Hoje em dia a gente vê muita empresa criando uma forma e impondo para o cliente, certo? Na área de TI a gente vê muito disso. Uma área que eu acho assim, tremendamente que força a barra para o cliente usar aquilo, hoje são as grandes empresas de CRN e RP, certo? Vamos pegar a empresa X, maior empresa de fornecimento de RP. Ela cobra um milhão no produto dela, só que não é o produto dela que vai adequar a sua empresa, e sim ao contrário. É, você que tem que se adequar à empresa. Ou seja, o fluxo de valor aí está esquisito, né? Eu estou pagando alguma coisa para me formar? Não. Gente, eu já tenho uma coisa andando, minha empresa está bem, saudável, tudo. Ou seja, eu vou ter que cuidar toda a minha ideia da minha empresa por causa de uma... A ideia inicial que foi criado o produto foi taxada e fixa. É, fluxo de valor é uma coisa que hoje em dia acho que poucas empresas aí já estão conseguindo, tá? Fluxo contínuo é aquela coisa, deixa a ideia de departamental. Tive um problema no produto. Ah, não. Você tem um problema com o produto, você vai falar com o departamento de qualidade. Não, não. Mas tive um problema com o produto, não foi qualidade do produto, mas sim com o uso do produto. Eu não tive condições de usar o produto porque eu não sabia usar. Não, então você vai falar com o departamento de helpdesk. Gente, espera aí. Essa coisa de departamental é um problema sério, tá? Eu vejo isso nas outras empresas que eu já trabalhei. Hoje, na empresa que eu estou trabalhando, a gente não tem muito essa ideia de departamental, não. É legal lá porque tem departamental, é um departamento só. É o departamento do quê? Cai coisa e a gente faz emprego. Não é muito aquela ideia do vamos fazer mágica e vamos inventar na roda. Não, é o básico, a gente chega e pega lá. É o fluxo contínuo mesmo. Sempre uma coisa de departamento que fica enroscando em pontos, em pontos, em pontos, em pontos. Que no final a gente vai descobrir que um projeto que era para ser feito em uma semana demorou 10. Por quê? Parou em vários processos. E esse aqui que é hoje, que é a questão que está deixando muita gente de cabelo em pé. Produção puxada. Que é a quarta ideia da metodologia língua. A gente não empurra o produto para o cliente. A ideia é que todo mundo acha que aquela coisinha é fantástico, né? Ah, eu estou com... Você viu? A empresa de departamentos e tal está com uma promoção de 50% no valor do seu aspirador de pó. Gente, ninguém dá desconto porque gosta do cliente. Ninguém dá desconto porque acha que o cliente merece. Ninguém é bonzinho. O que acontece? Por que existem esses descontos lindos, maravilhosos? É o único jeito de empurrar o cliente que ele produzia em excesso. É a ideia do IPI. Por que reduzir o IPI do automóvel? É para vender mais carro? Para ajudar a produção da indústria automobilística? Gente, isso é grande mentira da coisa. É empurrar o excedente de produção de metal, o excedente de produção de borracha, o excedente de produção de tudo. E ainda o governo consegue ganhar um troco no fluxo de venda. Por quê? Ele reduz o IPI de carro, mas o resto reduz o IPI. Não é uma brincadeira bem engraçada, mas o governo reduz o IPI de carro e aumenta o IPI da cerveja. Ou seja, para mim não adiantou nada, né? Eu não compro com o carro no dia, mas cerveja é assim. Então, o que acontece? É uma troca meio besta do negócio, né? Ou seja, é claro, a teoria. As empresas sempre estão empurrando o produto para o cliente. Porém, o cliente está ficando um pouco mais inteligente. O cliente já está sacando essa ideia. Então, o cliente agora consegue estar chegando nas empresas e falando assim, Escuta, eu quero isso. Você tem isso para oferecer para mim? Não, não tem. Legal. Vou bater na porta do lado. E vai. Vai chegar uma hora e o que vai acontecer? Essas empresas de cunho do empurrismo, elas vão ter que mudar. Ou vão acabar. Por que é a ideia do comércio electrônico, né? O comércio.com é grande. É por causa dessa questão. É o cliente que vai atrás do que ele quer. E sim, não é mais a empresa que vai lá empurrar para o cliente o que ele deseja. Tá? E o quinto e último, que eu acho que esse é um dos pontos mais assim que a gente tem que até tomar de conta para a vida, é a perfeição. Perfeição contínua, gente. Nunca ponha na cabeça que você já é a melhor pessoa possível, o melhor produto possível. Sempre há um ponto a melhorar. Sempre há um ponto a crescer. Certo? pensar, eu brinco que pensar sem essa ideia de melhoria contínua, de perfeição contínua, é você pegar a sua empresa e se tornar estatal. A gente vê que é cômico ver, vamos supor, a gente assim, não tem nada contra o funcionalismo público. Mas a pessoa que entra, por exemplo, para ser funcionário público, ele entra e estagna, para ele estar ótimo aquilo, porque, vamos ser sinceros, os salários são bons, mas ele sempre vai ser aquilo o resto da vida dele. Se ele quiser crescer, normalmente ele vai ter que prestar concurso de novo, então ele já se acomoda e entra no comodismo. É uma coisa que eu percebo, assim, de amigos que são da área do setor público. Eles ficam mais acomodados e procuram essa ideia de melhoria contínua. Esse é o grande lance do que eu falo da carro chinês, né? Todo mundo, nossa, carro chinês, aquilo lá não funciona, aquilo lá é uma porcaria. Gente, é cinco anos, como o meu chefe fala para mim, é cinco anos que você está andando em carro chinês. E você vai falar que é o melhor carro do mundo. Pessoal, o Japão, depois do pós-guerra, demorou quase 40 anos para chegar na qualidade do automóvel alemão. O chinês, em menos de dez anos, já está com a qualidade de automóvel ali, comparado à indústria automobilística russa, certo? Que também faz desde o pós-guerra que estão construindo o carro. Tem algo errado, né? Ou algo certo? Quem que é errado? É nós que estamos taxando que o chinês não tem qualidade. E o chinês fica acreditando que a gente acha isso e está melhorando. E o chinês, e o Brasil, isso que eu falo para vocês, o mercado asiático é o mercado mais crescente por causa disso. Eles buscam a melhoria contínua, a perfeição dos seus produtos. Gente, era essa a ideia que eu queria passar para vocês. Essa metodologia linha é uma metodologia inteligente, bacana, tanto para aplicar em projetos de empresas de software e tal, empresas de comércio e indústria. Bom, eu vou olhar até um exemplo. É isso aí, tá? Deixa o meu contato. Eu sou mais simplista, tá? Eu uso pouco a metodologia linha, então eu fico fazendo muito floreio, tá gente? E aí Obrigado.